Senhor Presidente, eu subo a esta tribuna para falar nesse dia sobre um grande brasileiro. Delegado da Polícia Federal, chefe do Serviço de Inteligência da Polícia Federal, coordenou as principais operações da PF do combate ao crime organizado, do combate à corrupção, que mudaram a história do Brasil, em especial a Operação Satiagraha. Estou falando do bravo patriota delegado Protógenes Pinheiro de Queiroz. O delegado Protógenes Pinheiro de Queiroz foi aviltado no seu direito de permanecer como delegado da Polícia Federal e teve os seus direitos políticos negados. E talvez alguém poderá perguntar, mas por quê? Porque na época da Operação Satiagraha, o delegado Protógenes de Queiroz teve a coragem de algemar e expor a face cruel da corrupção, mostrando a cara dos que roubavam a nação brasileira. Sim, ele mostrou os corruptos sendo algemados. O crime foi imputado como violação do sigilo funcional, porque a imprensa acompanhou as prisões dos envolvidos e mostrou esses poderosos da corrupção algemados. Várias entidades foram contra a condenação do delegado Protógenes de Queiroz. Esta casa, por exemplo, entrou com uma ADIM solicitando anulação de tal condenação aviltante. E até hoje, senhores deputados, Brasil, até hoje o STF se negou em julgar a ADIM impetrada por esta casa. A ADIM fez o manifesto contra a condenação do delegado Protógenes. A Associação dos Delegados da Polícia Federal, a mesma coisa. A Associação do Ministério Público e dos magistrados também fizeram o seu manifesto contrário. Há um manifesto assinado por mais de 500 policiais federais, exigindo a reparação e a anulação de tal absurdo. Senhor presidente, esta casa ainda tem tempo de consertar esse grave e aviltante erro contra esse patriota. Nós ainda podemos votar a PL ou o PL 997, que concede a anistia ao patriota, ao brasileiro Protógenes de Queiroz. Sim, esta casa tem a oportunidade, portanto, senhor presidente, de corrigir tal erro aviltante contra um nobre e bravo brasileiro. Eu peço ao presidente desta casa, Rodrigo Maia, que dignifique o término do seu mandato, permitindo que esta casa vote em regime de urgência, já que há esse pedido assinado por todos os líderes desta casa, desde 2019, para a votação do PL 997. Presidente Rodrigo Maia, conserte este grave erro contra esse patriota. Ainda dá tempo do senhor, antes do término do seu mandato, mostrar para o Brasil de que quem combate a corrupção não será perseguido, que quem combate a corrupção, antes será aplaudido, porque quem mostra a cara dos canalhas que roubam a pátria brasileira e usa o Gema, este deve ser louvado pelo povo brasileiro. Queremos, sim, a liberdade do delegado Protógenes de Queiroz e o seu rápido repatriamento à sua pátria, à pátria brasileira. Delegado Protógenes de Queiroz, creia que esta casa há de votar esse PL e o Brasil saberá que o filho seu não foge à luta. Muito obrigado, senhor presidente.